A volta de uma polêmica no mundo dos famosos, o uso de efeitos de computador em fotos de revista. Desta vez a vítima é uma cantora, ela virou capa de revista num ensaio sensual. Detalhe, quem não gostou dos retoques foi a própria cantora. Uma cantora jovem. E acreditar que a gente sempre volta e depois... Bonita? Famosa? Aos 23 anos, acaba de estrear o primeiro ensaio sensual. Manu Gavassi deveria ser só alegria. Mas o ensaio fotográfico publicado numa revista masculina não agradou a própria modelo. E não é porque ela saiu mal na foto, não. Dá só uma olhada na foto de capa da revista. Assim que viu a imagem, Manu usou a internet para criticar as fotos. A cantora escreveu... Estou boicotando minha própria capa porque quase não me reconheci. Não pareço uma garota real, pareço um boneco de cera. E se era para eu me sentir bonita, poderosa e natural em uma capa dessas, eu me sinto o contrário. Numa espécie de resposta à revista, Manu decidiu fazer um ensaio por conta própria, com a ajuda de uma amiga fotógrafa. As fotos foram publicadas na rede social. E reforçaram ainda mais a diferença. Esta é a Manu capa de revista. E esta é a Manu em casa. Segundo ela, fotografada sem nenhum retoque. Na foto de capa, Manu aparece mais morena, com a cintura e o rosto mais finos. Virou um mulherão. Em casa, ao natural, é possível ver a pele clara e as curvas de um corpo jovem e comum. Os retoques chamaram a atenção dos fãs. Na foto da revista está muito artificial, né? Ela foi inteira retocada, né? Eu acho que nessas duas fotos tem bastante diferença, tem bastante tratamento na pele dela. Como ela mesma fala aqui, parece um boneco de cera. Os especialistas em celebridades também perceberam a diferença. Quando você pega a revista na mão, você vê algumas mudanças, principalmente ali na área da barriga. Eu achei que aumentaram um pouco o bumbum dela, porque a Manu é bem mignon, né? Da menina pequena mesmo. E ali eles deram uma crescida nela, até por conta da foto, para ficar mais sexy. Levamos as imagens, tanto as do ensaio da revista, quanto as do ensaio feito em casa, para um fotógrafo profissional analisar. Ele diz que usar efeitos ou programas de edição para modificar as fotos é comum. No processo de tratamento da imagem, começa desde a criação da produção, né? Criação da produção da fotografia. Física. Aí você fala física, eu falo de maquiagem, iluminação, cabelo. Tudo isso gera um visual novo para a pessoa. Ele também explica que as publicações seguem um padrão editorial. A revista tem que seguir um padrão estético que ela tem editorialmente. E aí vai muito também do tratador e do editor em saber qual é o limite desse tratamento, né? Até onde ele pode chegar, até onde ele pode fazer pequenas correções, alterações na fotografia em si. Renato não percebeu grandes excessos nas fotos publicadas pela revista, mas identificou retoques, por exemplo, na barriga. Ali é um tratamento de imagem por parte do tratador e do editor da revista. Em querer tirar alguma imperfeição. Esses famosos retoques já irritaram muitas celebridades. Foi o que aconteceu com o Romer Willis, filha dos atores Demi Moore e Bruce Willis. Romer não gostou desta foto. O motivo? Ela se sentiu ofendida por terem diminuído o maxilar dela. Veja a diferença. É, nem as mais famosas e poderosas escapam. É um festival de mudanças. Repare na cintura da atriz Jennifer Lawrence antes e depois do tratamento das imagens. Nem as famosas curvas da socialite Kim Kardashian escaparam. Britney Spears também entrou para o time dos retoques. À esquerda da tela está a foto original. À direita, a foto modificada. Na foto, a cintura de Britney ficou menor. As coxas, mais magras. E as manchinhas da pele foram totalmente removidas. A musa Beyoncé perdeu um pouco da barriguinha. E teve a pele clareada. Aliás, a pele mais clara irritou a cantora Preta Gil. Ela não gostou nada, nada de terem mexido na cor da pele. Veja a diferença. Kate Winslet também está na lista. A atriz, que é conhecida por ter um corpo, digamos, mais cheinho, achou a silhueta magra muito artificial. Para evitar novas surpresas desagradáveis, ela chegou a colocar uma cláusula no contrato com uma marca de cosmético, proibindo que eles alterassem qualquer imagem. Para a colunista especialista em famosos, esses retoques até podem ajudar a melhorar a imagem das celebridades. Mas é preciso ter bom senso. Eu acho que está cada vez mais na moda uma busca de mostrar o quanto você é real, entendeu? Mostrar para as pessoas que, olha, isso não existe, isso não é assim, eu não sou desse jeito, eu tenho uma barriguinha, eu tenho uma dobrinha a mais, eu não sou assim quando eu acordo, eu tenho um pouco de rugas, quer dizer, acho que isso, os famosos estão mais dispostos a parecerem pessoas reais. O Domingo Espetacular entrou em contato com a revista, que não quis falar sobre as críticas da cantora. Para a Manu Gavassi, o problema vai além da propaganda para os fãs. Tem a ver com a relação da pessoa com o próprio corpo. Na internet, ela revelou que na adolescência se sentia um patinho feio e sofreu muito com a chamada ditadura da beleza. Por isso, desabafou. Depois de anos sofrendo para que a minha imagem agrade as pessoas e a mim. anos tentando ser parecida com capas de revista. Perceba que ser linda e sexy na vida real é o oposto disso. Para mim, ser linda é acordar descabelada e se amar. É amar suas curvas e seus ossinhos. É ser você. Você tem o direito de se sentir linda. Esta psicóloga concorda. Esse falso padrão de beleza pode causar problemas graves no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Isso compromete a autoestima. Para ela, Manu não poderia ter dado exemplo melhor aos milhões de fãs. Eu acho que ela foi bastante feliz em poder abordar esse assunto dessa forma. É como que ela autorizasse esses adolescentes a não terem uma preocupação tão intergerada quanto a sua estética, a sua beleza. Eu acho que a mensagem é exatamente essa. Olha, vocês podem ser o que vocês são. Isso é suficiente. Não precisa ser mais. Existe uma beleza única de cada ser humano que não é vista só pela sua estética, mas é vista pelo que ela é.